E aí, vai mostrar o rosto quando, hein? Sei lá, mano, sei lá, não faço a mínima ideia. Que tal 100k, talvez? 100k, talvez... 100k, talvez... Oh, baby, é triple! Mãe, 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 mãe. As pessoas querem que eu mostre meu rosto. Você pode falar pra elas o quão desgraçado eu sou? Mas você não tem vergonha na tua cara? Tem aparelho... Cara, tu já falou, mano. Tu já falou, já fez tua participação. Você já teve teus 15 segundos de forma. E aí, galera? Beleza? Xereque gótico aqui. Mas, enfim, velho. Pro vídeo de hoje eu quero começar agradecendo pelos 100 mil inscritos. Pelos incríveis 100 mil inscritos. É, basicamente, muito obrigado. Eu nunca sonhei em chegar nem perto dessa marca. Então, vocês tornaram tudo isso possível. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. De coração mesmo. Valeu, galera. Vocês são top, mano. E, basicamente, pro vídeo de hoje não vai ser um especial de 100k nem nada do tipo. Porque hoje eu só quero falar um pouco com vocês, galera. Isso mesmo. Vou bater um papinho com vocês, beleza? Basicamente, desde muito tempo atrás, as pessoas vêm pedindo, ô, mostra o rosto. Quando vai mostrar o rosto? Mostra a cara e sei lá o quê. Eu vou conversar sobre isso com vocês, beleza? É, primeiramente, eu vou ler alguns comentários aqui dos inscritos. Teorizando de como o meu rosto possivelmente deve ser. Então, vamos começar aqui, mano. O seu rosto deve ser de um otaku desnutrido que não sai de casa. Por aí, mano. Por aí. Se preparem para ver o rosto do Wolf. Treina vendo foto de moleque punheteiro. Senão, vocês vão se desinscrever. Eu sinto que quando eu mostrar meu rosto, eu vou perder 50% do meu público feminino. Mas, de boa, tá ligado? E teve gente que, aparentemente, já viu meu rosto em algum lugar. Tipo, esse cara aqui. Que, aparentemente, ele já viu meu rosto. E falou que eu sou o maior bonitinho. Ele deve estar tremendamente enganado. Mas, tudo bem. E teve outro cara que também já viu meu rosto. E ele fala, não me lembro muito bem. Mas, é um pouco louro, eu acho, e gasosa. Vocês precisam parar de pensar que eu sou o Golarte, tá ligado? Que eu tenho a aparência do Golarte. Porque, se vocês ficarem com esse pensamento em mente. Vocês vão ter uma tremenda decepção, mano. Eu não sou tão bonito quanto esse cara, mano. Infelizmente. Olha que gostoso, mano. Ok, tudo bem. Tem várias razões para, de fato, eu querer mostrar meu rosto aqui no canal. De eu querer expor minha cara aqui. Uma delas é que eu posso, sabe? Variar mais meu conteúdo. Não ficar só em gameplay comentário. Gameplay comentário. História de gado. História de web namoro. Eu poderia variar muito mais meu conteúdo. Tipo, teria uma gama muito maior de coisa para eu explorar. De react, sei lá o que. Eu realmente quero fazer isso, mano. Eu realmente quero expandir meu conteúdo. Eu realmente quero mostrar minha face. Para ter mais coisa para eu fazer, tá ligado? Não ficar sempre na mesmice e tal. Porém. 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 Tem várias razões para eu não querer ainda tornar minha cara tão pública. É que eu vou admitir, garotos e garotas aqui. É que eu tenho um pouquinho de insegurança, tá ligado? Eu sou bem introvertido, como vocês já sabem. Você sabe, isso acontece, né? Quando seu próprio pai já te chamou de feio. Piadas, Ed. Piadas, Ed. É só uma piada. Com certeza é só uma piada, mano. Bom, basicamente, além da insegurança, além de eu ser um pouquinho introvertido. A segunda razão, como vocês sabem, eu ainda estudo. Sim, eu ainda estudo. Eu estou no último ano da escola. E vocês sabem como adolescente é, né? Eles não pegam leve com você, mano. Eles não pegam leve com você. Então, se eu mostrasse minha cara nesse ponto, nesse período de tempo. 100% de certeza de que quando as aulas voltassem, alguém na escola iria achar meu canal. Então, mano. Se provavelmente alguém da escola achasse meu canal. Eu seria alvo de bullying e espancamentos diários nos corredores da escola. Eu até imagino os insultos, galera. Tá ligado? Tipo... Oh, hey. Olha o idiota aí com o canal no YouTube. Ou talvez... Haha, e aí virjão, 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 e aí... Pocas, quase nada, mano. Ou talvez... Mano, você é feio! É, professora, professora, professora. É, você tá ligado o nosso colega ali, o Alan? É, basicamente, ele tem canal no YouTube, mano. Ele tem canal no YouTube. Ah, é mesmo? É mesmo? Então, que conteúdo extraordinário esse garoto do terceiro ano do ensino médio nos traz. Furry, tá ligado que eu gosto de bater poenta pra Furry? Eu gosto de bater poenta pra Furrys. Então, provavelmente, se isso acontecesse, eu morreria de depressão incapacitante até o final do ano. É, calma, é brincadeira, mano. É brincadeira. Enfim, mano. Enfim, eu espero que vocês tenham pegado o meu ponto aqui. Eu ainda gosto de manter a minha privacidade, de não ter meu rosto tão exposto na internet. Mas, não fiquem decepcionados, eu ainda acho que eu vou mostrar a minha cara no decorrer desse ano. Eu não sei quando, eu não posso dar uma data específica, mas vocês sabem, eu vou manter vocês um pouquinho mais curiosos. Yeah, legal, né? Mas é isso, no geral, não fiquem decepcionados. Eu ainda vou mostrar a minha cara, não se preocupem, só vai demorar um pouquinho mais do que eu esperado. Até porque eu não sabia que o canal ia crescer tão rápido, em um curto período de tempo. E, de novo, eu só tenho a agradecer a vocês, galera. Vocês tiveram um tremendo impacto na minha vida, de forma positiva, obviamente. E, basicamente, eu sou muito agradecido por isso. Oh, que fofura, não é mesmo? É, muito obrigado pelas piadas de corno, pelas piadas de gado, pelas piadas de, sei lá o que, virjão, yes, esse tipo de coisa. É, vocês são muito top, mano. Vocês são muito top. Então, mano, antes de eu encerrar o vídeo aqui, o ADM do meu servidor pediu pra mim divulgar o server, e ele falou mais ou menos isso aqui, mano. Divulga o server, mano, divulga, divulga o server, você quer divulgar o server, mano. Basicamente, assim que ele falou. Não tô nem zoando ele fala assim, mano. Então, se vocês quiserem entrar no meu servidor, o link vai tá no comentário fixado. Se quiser entrar lá, eu tô bem ativo. Se quiser falar comigo, eu tô bem ativo por lá nesses últimos dias. E também, se você quiser arrumar uma namoradinha otaku e fofa, lá é o lugar perfeito, mano, lá é o lugar perfeito. Mas é isso, obrigado mais uma vez. Então, até o próximo vídeo, e lembrem-se, mano, um like igual a uma chance de eu mostrar meu rosto antes do fim do ano. E é isso, fui. Tchau, tchau.